E aí pessoal do Cantinho de Casa, tudo bem? Aqui é o Márcio e hoje pessoal gostaria de fazer um vídeo diferente e explicar para vocês todas as vantagens de você tomar água com limão. Eu gostaria pessoal que vocês fizessem uma reflexão durante o vídeo e pensassem naqueles familiares que tem alguns dos problemas que eu vou comentar aqui com vocês, que isso vai ajudar a resolver e compartilhasse com essas pessoas para você poder ajudar essas pessoas. Tem muitos benefícios que a água com limão traz para o organismo. Então vamos lá pessoal, a água com limão é muito importante, muito boa para você tomar como a primeira ingestão do seu dia. O primeiro líquido que você vai tomar no seu dia. Por que pessoal? A água com limão, além dela ter vitamina C, que o pessoal acha que ela se baseia só em vitamina C, o limão não, ele tem magnésio, tem potássio, tem cálcio. O limão pessoal, ele fora do corpo, ácido né? Se você tomar o suco de limão puro, propriamente dito, você pode acabar estragando o esmalte dos seus dentes. Mas se você tomar ele diluído com água, você não vai ter esse tipo de problema. Beleza pessoal? Vocês sabem aqui em casa que eu tenho várias frutíferas plantadas em vaso. Uma delas é o limão. Cada frutífera tem um motivo de ter plantado ela. Uma das grandes vantagens pessoal do limão, além de você poder fazer mousses, doces e tomar realmente água com limão, é que isso é muito bom para a saúde, muito bom para a vida. A água com limão pessoal, ela ajuda a prevenção de doenças, porque ela é rica em vitamina C, como vocês já sabem. Ela ajuda na proteção do corpo contra infecções, contra bactérias, contra viroses. Além disso pessoal, se você tem uma pessoa aí na sua família que tem problemas de gota, que é excesso de ácido úrico, acúmulo de ácido úrico nas articulações pessoal, a água com limão ela ajuda bastante a isso também, reduzir essa produção de ácido úrico. Muitas outras pessoas pessoal, tem problema de gastrite. Muita gente acha que gastrite se resume só a questão de excesso de ácido no estômago. Mas não, a gastrite pessoal, pode também estar relacionada a falta de ácido no estômago. As pessoas costumam tomar só o omeprazol, sendo que o estômago dela está com problema de basicidade. Basicamente pessoal, existe um parâmetro de referência que chama o pH. O 7, o valor 7 do pH, quer dizer que é um pH neutro, então ele não é nem ácido nem básico. Abaixo de 7, 6 ponto alguma coisa, 5, já se torna ácido. Acima de 7, começa a ser básico, 8, 8 ponto alguma coisa. Beleza pessoal, vai até a 14. Além desses benefícios que eu falei para vocês, a água com limão ela vai te dar mais energia. Tem pessoas que tomam aquele cafezinho todo dia para dar um acordado, para dar um despertado. Pode ajudar você a ter um dia mais saudável, um dia mais proveitoso. Por quê? Porque o limão tem vários componentes que são energizantes também. Boa para você começar um processo de emagrecimento. Ah Márcio, mas tudo emagrece, tudo é contra o câncer. Se você quiser, você pode testar. Por quê? O limão tem uma fibra chamada pectina. Ela inibe pessoal, você tem aqueles ataques de fome. Então devido a isso, você naturalmente vai poder reduzir essa ansiedade para você comer alguma coisa. Que não esteja na hora correta também e dessa forma você pode acabar emagrecendo. Outras vantagens que você também pode ter relacionadas a você tomar a água com limão, além dessa disposição, ajudar na digestão do seu organismo também. Apesar do limão ter um suco ácido, o seu corpo vai ter um comportamento mais básico. devido aos diversos sais minerais que tem a composição do suco do limão. Ok? Isso ajuda a deixar o seu organismo mais saudável, autossustentável. Se você deixa o seu organismo mais básico, basicamente você vai deixar o seu organismo mais sustentável. Não sei se vocês já viram aqueles sucos que a gente faz. São chamados detox, que ajudam o seu fígado a fazer a limpeza do seu organismo. Então, tudo que é verde, pessoal, é ótimo para você fazer esse tipo de suco que vai tirar essas toxinas do seu organismo. Naturalmente, pessoal, vocês não precisam usar somente o limão para fazer o detox. Mas o limão é um excelente ingrediente que vocês podem utilizar também. Qual que é a forma certa de você fazer a sua água com limão diária, né pessoal? Você vai pegar um limão, tá? Vai espremer o suco dele. Não precisa adicionar açúcar, tá? Não vai ser uma limonada, vai ser água com limão mesmo. Você vai espremer e misturar em um litro de água. E você vai tomando no decorrer do dia. Muitas pessoas, pessoal, têm essa rotina e viram todas as maravilhas que acontecem na vida das pessoas. Muitas pessoas, pessoal, têm dores nas articulações, tá? Então, a água com limão, como ela tem um efeito anti-inflamatório, isso pode ajudar a você sentir o alívio. Imediatamente, após você fazer um exercício físico estressante, que você tenha alguma dor, alguma coisa, pois você pode tomar água com limão, pois isso vai ajudar você, pessoal, a ter um alívio, tá? É quase que imediato dessa fadiga, né? Desse estresse muscular. Por isso que eu falei pra vocês, pessoal, no início do vídeo, pra compartilharem isso, pra ajudarem as pessoas que vocês enxergam que têm esses tipos de problema. Às vezes a pessoa tem um problema de gastrite, a gente não sabe o que que faz, vai e fica tomando omeprazol, tomando automedicação, que não é uma coisa boa. Estou dando uma sugestão pra vocês que é natural e pode ajudar bastante, contribuir de forma bem positiva pra vida de vocês. Então, compartilha aí com a sua mãe, com a sua tia, com o seu tio, com o seu amigo, com o seu papai, com os seus familiares, pois é muito importante, pessoal, a gente sempre tentar ter uma vida mais saudável, ter uma vida, apesar da gente ter a vida muito corrida atualmente, né? Ter uma vida melhor pra gente, ter mais energia diária.